Tchan 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 Olá galerinha Suporte montado da câmera Tomate 4K Wi-Fi É ansioso para fazer os novos vídeos Agora com ela Montado no capacete Só falta Agora Comprar o cartão De SD Classe 10 Para poder fazer os vídeos Dos rolês de bike e postar no canal Valeu galera Um abraço Não esquece de deixar o seu like Muito importante o seu like Para fortalecer o canal Um abraço, estamos juntos e abençoados Em nome de Jesus e Deus abençoe a todos Olha aí a belezinha 4K Tomate Com Wi-Fi Da hora As recomendações Que eu tenho visto dos colegas Que é muito boa A filmagem Muito boa Se usa aí Para fazer os pedais Valeu galera Um abraço Tchau 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 Obrigado.